E aí, seus loucos? Segunda-feira, né? Dia do Louco da Semana. Só que é o seguinte, tô na estrada, fazendo um rolezão, então resolvi, ao invés de colocar o Louco da Semana, normal, mostrar a viaginha que a gente fez pra gente de fora, uma viaginha bacana pra caramba. Se liga aí. Se liga aí. Direto, Juiz de Fora. Mais um Louco da Semana. E aí, seus loucos? Começando aí mais uma viagenzinha. Tamo aqui já na Fernão Dias, olha lá. Fernão Dias. O dia tá clareando. Frio pra caramba. E nós vamos começar mais uma viagenzinha aí, cara. Daqui a pouco chega mais gente aí, nós vamos fazer um rolê da hora, cara. Vamos ter uma conversa com muita gente bacana aí. Se liga aí, vai começar o Louco, velho. E aí, Tiagão? Eu não vou ficar velho. Puta que pariu, frio da porra, velho. Os dedos tá ficando velho. Por isso que eu não quero ficar velho. Não, 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 não. Eu não vou ficar velho. Cara, o trânsito tá pesado, meu. Tá tudo parado. Não vai ser a viagem do sonho. Vai ser a peregrinação. Tão, vamos lá. Tão, vamos lá. Tão. 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 Eu só quero saber quem deu ideia de fazer esse rapaz Comprar uma 114, puta vida, agora que abri o trânsito, baixinho está andando O Thiago é remato, está os dois na frente, que Deus do Deus Primeira parada, estamos aqui na região de Pozo Alegre, passamos para o Pozo Alegre um pouquinho Primeiro trecho foi tenso, muito corredor, tivemos que andar, muito trânsito, agora clareou O que é bom para essa hora, Ronaldinho? Pastelzinho, cafezinho bem quentinho Ronaldinho falou que o pastelzinho de carne de Minas é especial É outra coisa, um tempero é bom É lógico Lambari, estamos na cidade de Lambari Estou na margem da BR-267, cara que estrada gostosa Estradinha gostosa, visualzinha, as vezes pega uns caminhãozinhos Estava gostoso, divertidinho Até tirei, vou falar uma coisa, bolha é vida Vocês viram o caminhão jogando em cima de mim? É, tinha o carro, não consegue ver que ele saiu Puta susto, velho Puta susto Apesar de primeira vez Começando agora né, o Thiago Começando agora, só tem 40 anos de moto Tá bom Não, tá show de bola, tá show de bola Puta diabo Ele mesmo falou que fez com o Rio Quadrada Já anda de moto há 40 anos E não aprendeu ainda Chegamos, velho Você fez uma boa viagem? Ótima viagem, ótima viagem Ó quem tá aqui ó É nóis É o Rio na área Cadê o Batauê, você não ia vir com o Batauê? Vice-presidente, vice-presidente nos contos Rio de Janeiro Esse gente é o Ulisse É o Ulisse, cara O Batauê deve estar roubando a moto, montando a moto ainda Batauê O Ronaldinho foi fazer um tour na cidade Não, é que eu fui, ele tá lá perto Então eu falei, vou andar mais um pouquinho né Foi reconhecer a cidade Como sempre Arredondar 600km né Tá no frio Tá no frio Tá no frio Eu tenho um movimento e a minha liberdade ninguém toma mano Mas eu gosto da rally, eu rodo Qual é a tua? Qual é a tua? A minha é uma reality, software classic 2007 Olha aí ó Qual que é a melhor rally de toda? E aí sabia velho Sabia Sabia É cara, é difícil Porque tem muita análise envolvida nisso aí né cara Tem muita gente pra dizer sobre isso aí Tecnicamente Mas bem tecnicamente mesmo Vou falar uma parada É a minha mano Termômetro marca 13 graus Ó, ambiente democrático aqui né A gente é democrático Tomando dananinho Tudo aqui ó Ronaldinho escolhendo as uvas que ele quer E aqui é democracia né Kiko Ou sempre É Porque olha o Braga aí Olha a camiseta que ele vê Adivinha quem foi o único que pediu Adivinha quem foi o único que pediu misto quente com pão sem glúten E sete grãos Sete grãos Sete grãos Tocando o território aqui na pousada Aconchego Tá o nosso aqui ó Badaleta aí ó Bom dia A turma acorda animada, você quer ver? Bom dia, bom dia seus loucos Bom dia Ae, cadê o ânimo meu? Cadê o pique? Ae pô Aí ó Todo mundo animado, olha o sol tá queimando cara Tá, tá 50 graus Siga das contas Bora pra escada pô Cara, fica uma dica legal pra carão pra quem gosta de fazer um rolê Vim aqui no Raulzito Cara, RR Cycle O cara recebe bem pra caramba gente Pô, se sente em casa aqui Parece que você tá na tua casa cara Olha que louco véi Música 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 É legal que eu chego de... Eu chego sem a falar Eu chego com a cana Pô, que legal É borracharia também Borracharia lá atrás A oficina E futuramente vai montar o bar E vocês moram aqui também Moram aqui Que vidinha mais ou menos Música Mudamos, mudamos tudo Pô, não é bom? É bom, é bom quando vocês estão aqui Aí ó, Sátiros representando na área Ô caroto Salve Sátiros, salve todos E aqui ó, cara, olha o dono da parada Bem-vindo rapaziada, tamo junto todo mundo aí É isso aí, é um grande prazer receber todos na minha casa É isso aí Ô Raulzito, você tá aqui há quanto tempo já véi? Aonde? Aqui Aqui na roça? Fazer dois anos Dois anos E aqui cara? Mas que é o El Itaipava, perto daqui Uma outra cidadezinha na loja de rua O Itaipava é rio, né? É rio É rio Aqui cruzei a fronteira Foi um ponto aqui do ladinho Aqui é limite de fronteira Aqui é subúrbio do rio, pô Subúrbio do rio Porra, os ditos vão parando a boca aqui, cara Cara, é loja Não é pra falar muito não, velho Não, velho, vamos conversando, porra Que coisa linda, ó Canela de pedreiro, vamos beber Fulano, porra Hoje eu vou trabalhar não, hein Não, hoje é só lazer, né cara Aqui ó, os caras nem gostam de beber também não Vida longa Quer deixar os outros perversos Tróis Tem, ele é pra falar Junão, né? É isso ai O cara é fera Junão é, porra, parceirão, velho Parceiro mesmo Porra, Os Vittor Porra, então aqui você recebe a galera toda Quem quiser colar aqui Mas, só aqui ta aquela situação Hally para aqui em cima E eu traz motos para lá em baixo Só isso, de resto, todo mundo é muito bem vindo, velho Qual é a melhor rally de todas? A minha, pô! Mas qual é o modelo da sua? Chove, olha lá! Mas é essa aqui! É todas! Chove, Chove, 7B, 7B, 7B... Eu gosto de Chove! Chove é uma desgraça, é um problema, vaza óleo, é dura, é pesada... Você é o famoso Bisouro! Bisouro, né, velho? É isso aí, cara! Bisouro gosta do quê? De merda! Toda hora, velho, pô! Então, cara, mas é isso aí, eu tenho carinho por essas motos, cara, porque... São motos que eu comecei a mexer nessas porcarias, e a gente pegava pelos pedaços, entendeu? Puta, corre! Aquela moto lá, não sei se você viu lá no meu Instagram, tem uma moto lá... De como essa moto chegou na minha oficina... Essa moto chegou aos caixotes, cara, pedaço! E todo mundo falou, essa merda nunca vai andar, e tá aí, ó! Funciona... Eu sento aqui e vou lá na tua casa lá, cara! Aqui, ó... Isso aqui, ô, Raulzinho, isso daqui é característica, né, cara? Vaza muito, mas eu botei aí só pra... Pra dar charminha, né? Pra dar charminha, né? Na verdade, você... Essas manchas que vocês estão vendo aqui, de óleo, tá vendo? De cliente! Quando eu comprei, já tava aqui, entendeu? O cara do cimento queimado, ele fez, aí sei lá, tava suando... Errou alguma coisa aí? Alguma coisa, deixa eu pingar aqui, não é da minha moto! Aham! Cezinha, pose na foto aí, pose! Aí, ó... Foi Milwaukee! Que da hora, cara! Ele é muito caprichoso, Raul! Porra, o cara é... Aqui é a oficina dele mesmo! Aqui é a borracharia! Aqui é a borracharia! Aqui é uma réplica... Olha, velho! Da primeira fábrica da ADA! Que lugar maluco, velho! Olha aqui, ó, o containerzinho também! Porra! Ulisses veio de pelego, rapaz! Que prazer, é, tudo bom? Porra! Eu já... Eu vi a moto, velho! Eu vi a moto! Ó, nós estamos combinando hoje, cara! Porra, velho! Meu irmão, prazerzão, cara! Porra, prazer é meu, cara! Porra! Legal aí, velho! Porra, tua moto é bonita! Que que o Danilo fica fazendo bullying com você? O Danilo que é feio, cara! O Danilo que é feio, né? Porra! Olha quem daí, Badami! Porra, cara! Muito bom te encontrar, velho! Trouxe os lenços? Trouxe? Trouxe! Porra! Eu ia até comprar um! Mas os Loscondes, eles me deram um de graça aí! Pô, eu ia comprar! Mas ele, o Flavão, me deu o cara aí! Pô, você quer me... Vem ver a nega, cara! Tudo bem, Felipe? Ô Guilherme! Jefinho! Ah, você conhece Jefinho já, né? Não, mas eu conheço ele! É, né? Lá do canal que tem lá! A nega lá! Eu não... Eu não... Olha só! Que cachorro! A gente saiu pra pegar a mão! Me estranhando! Me estranhando! Mas é isso, velho! Porra! Pô! Tô na roça agora! Agora já era sossegado! Daqui pra mais, né? Monsenhor batizando mais uma moto aí, ó! Obrigado, Flavio! Obrigado! Obrigado! Obrigado, Flavio! Valeu, nois! Imagens... Cezinha! Esse cara aqui é sangue bom pra caraca, velho! Ah, tô aprendendo ainda, velho! Ó, me diz uma coisa! Vocês estão vendo aqui... Eu tinha uma foto... Alguém sabe como é que carpina isso aqui, ó? Finalzinho de tarde... Eu não sei o nome dessa cidade, mas é perto aqui de Juiz de Fora... Cara, almoçamos bem pra caramba nesse restaurante... Primos! Cidadezinha bacana! Aí, ó! Galera fazendo a caminhadinha! Tá lá o Romero com a esposa, o Rafinho... Ulisses com a Vera, a Flávia... E aí, velho! O que que você curte? Cidade rebentando? Ou esse sossego aqui, cara? Um amigo meu... Então vamos mandar um abraço pra você... Não sei se você já ouviu falar dele... Que nada! Se chama Joy Marinho... O Joy? É... Porra, Joy! Cadê você, meu irmão? Estamos no Contraluz aqui, velho! É, Contraluz pra ficar bonito! Pra ficar bonito! Joy, seu vagabundo, cadê você, meu irmão? Eu vi! Esse elemento aqui, ó... O cara tá... Ele não veio... Ele não veio aqui... Eu já passei por ele na estrada, fiz assim... E ele ficou assim, ó... É, mano? Porra, Tuli! Tuli! Eu não queria... Eu não queria saber... Eu não queria saber... Se eu... Assim... Se eu tivesse morrido ontem... Eu não ia saber que era ele... Aí eu cheguei aqui, porque a Dani mesmo falou... Aí a Dani me cutucou, falou... Pô, é a Dani lá, do Felipeque... Ah, é mesmo! Porque ela deu uma cabeçada assim, viu? A gente tava acabando a gasolina... Uhum... Eu tava procurando um posto, eu não sabia a entrada... Né? A gente vai ficando velho... Cego, né? Aí ela... Pô, deu o cabelo... Aí eu fui seguindo... Fui seguindo eles e tal... Aí hoje eu fui cumprimentar... Falei com a Dani ali e tal... E ela falou... Mô, mas o Felipeque... O Felipe... Falou Felipe, né? O Felipe tava lá comigo... É intimidade demais! É... Intimidade, cara! Sabe o negócio? Quase que passou a desaperceber de novo... Se eu tivesse morrido ontem... Eu não sabia que era possível! Mas sabe por que que ele não cumprimentou ele na estrada? Oh! Quando esse menino andava um pouquinho... Da coisa eu falo... Mas ele tá se redimindo aqui de uma maneira... Porra, velho! Representou, hein? Representou! Aí, ó! Se liga, velho! Que giro direto da...? Da roça! Fica aí, pô! Da roça! Vamo ali que a gente vai fazer a dança do Tik Tok! Aí, ó! Eu tenho Instagram, Tik Tok, ainda não tenho não! Vamo lá que tu quer fazer a dança do Tik Tok sim, hein, velho! O que fica numa viagem não é as roupas que você usa, não é a Tok... São as pessoas que estão com você na estrada... E as amizades que você faz... Durante a viagem, cara! E as que você fortalece, cara! É isso que fica da viagem, pô! É isso que a gente fica e leva pra gente pro resto da vida, pô! Beleza! Eu nunca imaginei montar uma oficina que era minha... Era meu projeto de vida... Estar aqui hoje... Num lugar que é meu, que é meu cantinho... E ver um monte de doido, meu irmão! Vem aqui visitar isso do caralho, meu irmão! Não tem nada que pague uma coisa igual que tá acontecendo aqui agora, cara, ó! De coração, meu irmão, ó! Que vocês são os bairros que eu sempre quis que estivessem aqui! De coração! Aê, maluco! Aê, maluco! Aê, maluco! Aê, maluco! Aê, maluco! Aproveitar agora que a gente terminou pra deixar o agradecimento aí pro Tulim, pra Soninha, com o Raulzito, galera toda do Rio, com o Homero, o Bice, o Jefinho... Putz, cara! Galera toda! Fora os Rock e Ryder, querido, o nosso comandante, com o Naldinho, com o Sarney, com o Thiagão, com o Motoboy, a galera toda que foi com a gente! Só agradecimento aí, rolezão pra caramba! Valeu, galera! Valeu, Melo! Siga lá os pontos!